Chegou também o irmão Luiz, ancião dessa cidade, junto do irmão presidente Manoel Lopes e os demais irmãos que vieram na Kombi e as irmãs também. Lobado seja Deus por nos encontrar nesse lugar jubiloso e alegria, esperando ainda o que o senhor fará nesta tarde. Então vamos lá. Irmão Urbano, salve, e os irmãs salve da esposa do irmão Jamiro nesse momento. Reportagem. Irmão Ismael, sangue da cobra. Mataram uma cobra na viagem pra cá. Não está viajando, não. Não deve demorar, não. E aí, irmã, como tem passado saúde? Não, saúde tem passado, não. É. Mas a irmã, creio que o senhor mandou esses irmãos hoje aqui? Eu creio. O senhor hoje vai fazer a obra aqui, pai? Eu creio que o senhor faz, não pode, não é? É. Deus já tem libertado a irmã de tantas coisas, não é? Ele já tem passado o cheque, creio que também faça ter vontade dele. É. Amém. Mas a irmã não sabia, não é? Não. Nem esperava que Deus ia fazer uma surpresa dessa hoje. Mas se eu esperar os irmãos, Deus não está preparado toda hora, não a viagem, não é? É. Mas se o coração não está preparado, está bom, não está? Está bom. Então, o senhor mandou lá, o senhor já viu? Não é paro nada, porque eu hoje não vou ter mais nada. Não. Não. Não é? Não, não é? Não, não é? Não, não. Não, não. Não, não é? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Amém. 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 Amém.